Tu não lembras mais do meu Jesus Que na cruz foi forte e tão ferido Judiaram, açoitaram até a cruz Pra salvar este mundo perdido Ouvis hoje esta voz tão querida Filho meu, eu estou a te chamar Foi por ti que derramei o meu sangue Foi meu filho somente pra te salvar Em teu caminho errante vai andando Sem lembrar de um dia, fim da vida Mas Jesus com voz meiga e amorosa Pra salvar, perdoar, te te convida Ouvis hoje esta voz tão querida Filho meu, eu estou a te chamar Foi por ti que derramei o meu sangue Foi meu filho somente pra te salvar